Presidência, nos termos do artigo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registro também a presença do deputado Bruno Engler. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vou suspender a reunião até que a gente possa ter a presença do relator da PEC. Requerimento 10.773, 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado este que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos regimentais, a manutenção da ordem do dia da reunião de 11 de 11 de 2021, desta comissão, conforme publicado, vamos colocar em votação o requerimento. Deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sábio Sousa Cruz. Primeira fase, discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, número 76 de 2021, em primeiro turno, que altera o artigo 160, alínea A da Constituição do Estado, da Outras Providências, de autoria do deputado João Magalhães, com apoio regimental. O relator é o deputado Charles Santos, a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. Tendo como primeiro signatário o deputado João Magalhães a proposta em epígrafe, acresce ao artigo 160A da Constituição do Estado, parágrafo 6º, segundo o qual a modalidade transferência prevista no inciso 1º do caput, no citado artigo 160A, poderá ser aplicada à execução das emendas ao orçamento de autoria das comissões da Assembleia Legislativa. Uma vez aprovado o orçamento com as emendas a que se refere o citado parágrafo 6º do artigo 160, as transferências dos recursos podem ser realizadas pelas modalidades descritas no artigo 160A da Constituição, a saber, pela modalidade de transferência especial e pela modalidade de transferência com finalidade definida. A modalidade de transferência especial garante mais agilidade, pois na forma do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 160A, permite que os recursos sejam repassados diretamente ao ente federado, equivale dizer, diretamente aos municípios. Faz-se necessário observar a redação do caput desse artigo 160A da Constituição Estadual para anotar que as emendas ao orçamento cuja execução ensejará a modalidade de transferência especial são apenas aquelas de autoria individual, de bloco e de bancada, não havendo ali menção às emendas de autoria de comissões. Isso porque as emendas impositivas para as quais a modalidade de transferência especial foi criada são e continuarão sendo apenas emendas de autoria individual, de bloco e de bancada. No tocante à iniciativa, a proposta tende ao disposto no inciso 1º do artigo 64 da Constituição do Estado, pois foi subscrita por mais de um terço dos membros do legislativo. Ademais, a matéria não foi rejeitada e, tampouco, a vida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. As linhas gerais do sistema orçamentário são estabelecidas na Constituição da República, artigo 163 e seguintes, e simetricamente na Constituição Estadual, artigo 153 e seguintes, razão pela qual não vislumbramos ofensa a normas gerais federais e muito menos normas ou princípios inseridos na Constituição da República. Por fim, merece registro o fato de que o artigo 2º da proposição contém cláusula de vigência, segundo a qual a emenda à Constituição entrará em vigor no dia 1º de janeiro do exercício subsequente ao de sua publicação. Tal medida é salutar e evita dúvidas em relação ao procedimento de elaboração e execução orçamentária. Ante o exposto, senhor presidente, nobres colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da proposta de emenda à Constituição nº 76 de 2021. Deixa eu parecer. Muito obrigado, deputado Charles. Antes de submeter o parecer de vossa excelência à discussão, eu vou interromper novamente os trabalhos, já que nós estamos no prazo, no limite do prazo, para a abertura do trabalho da... Projeto de Lei nº 3.278, de 2021, em primeiro turno, determina o congelamento no âmbito do Estado de tabela de referência de valores dos veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA relativa ao ano de 2020. A autora, deputado Bruno Engler, na condição de relator, foi distribuída o avulso na reunião anterior com parecer pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Só antes de passar a palavra ao deputado, complementar que o parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1. Com a palavra para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, o projeto, ele traz, certamente, uma inconstitucionalidade que eu já venho tratando nessa comissão há bastante tempo, que é a violação ao artigo 113 do ato às disposições constitucionais transitórias, combinado também com a violação ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem insistido que essas são matérias constitucionais, porque o ato às disposições constitucionais transitórias está inserido, obviamente, na Constituição. Agora, por que isso viola essas determinações? Porque prevê uma mudança na regra de base de cálculo de tributo, provocando uma renúncia de receita. E, nesse caso, é uma renúncia de receita explícita mesmo, porque a gente já aprovou a lei orçamentária do ano que vem. E aprovamos a lei orçamentária do próximo ano com uma previsão de crescimento na receita do IPVA em 6,5%. Essa previsão de crescimento da arrecadação do IPVA, ela só seria possível com a correção inflacionária, pelo menos, dos valores da base de cálculo. Mas, aqui, face pior. Aqui não apenas altera a regra de formação de base de cálculo, que hoje é o preço médio de mercado, como deve ser, inclusive, mas, efetivamente, congela em patamar anterior, desprezando toda essa perda inflacionária do período. Então, a gente vai frustrar a receita já aprovada nesta casa para o IPVA do próximo ano. E a expectativa é que isso gere um prejuízo não apenas para o próprio Estado de Minas Gerais, como também para os municípios que compartilham a receita do IPVA, gerando um prejuízo que se espalha, além das fronteiras, a capacidade e a competência legislativa dessa Assembleia. Acho muito oportuno, presidente, que esteja nessa reunião também a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para a gente já ter a oportunidade de avançar um pouquinho nesse debate. Porque tem me causado espanto, presidente, deputado doutor Eli, como algumas matérias que geram um evidente de soco nas contas públicas, têm recebido parecer favorável da comissão. Eu sei que é o assunto seus, que eu não sou especialista na área e que devo confiar no trabalho que é realizado. Mas, quando a gente observa reduções, renúncias de receita... Está dando uma microfonia terrível. Alguém verifica, por favor, os microfones estão alinhados. Vamos lá. Quando a gente observa projetos que geram renúncias de receita gigantescas para o Estado de Minas Gerais serem aprovados sem sequer a indicação de cortes correspondentes que possam ser feitos ao orçamento, de forma a equilibrar, a compensar essas perdas de arrecadação, ou, o que seria muito pior, a meu ver, de aumentos correspondentes em outras questões orçamentares que também compensassem a arrecadação, o que a gente vê é ser feito letra morta da Lei de Responsabilidade Fiscal e de suas exigências, que são, obviamente, obrigatórias para o Estado serem feitas na comissão que deveria justamente zelar pelo bom cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo bom cumprimento das regras orçamentárias e financeiras do Estado. Eu acho pertinente que estejamos todos juntos para eu poder também, eventualmente, ter a oportunidade de participar dos debates subsequentes em vossa comissão. Senhor presidente, eu sei que muito provavelmente vou ficar vencido como tenho ficado vencido em todas, mas, opino aqui pela inconstitucionalidade do projeto apresentado por violação ao artigo 113 do ADCT e ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Continua em discussão? Senhor presidente. Para discutir, o deputado, o nobre deputado Bruno Engler, autor da proposição. Senhor presidente, eu quero apenas aqui parabenizar a vossa excelência e agradecer pelo brilhante relatório. É até interessante o que o deputado Guilherme coloca, que o governo planejou um aumento de 6,5% no IPVA, quando a expectativa é um aumento de 30%, quando a gente fala da atualização do preço dos carros, porque a gente viveu esse problema da pandemia do mundo, a gente está vendo o problema dos chips semicondutores, que geraram um aumento muito além da inflação no preço dos veículos, e o que a gente está observando nessa pandemia é o cidadão cada vez mais sofrendo economicamente, perdendo emprego, perdendo seu negócio, numa situação financeira terrível, e o Estado arrecadando cada vez mais. O Estado arrecada mais com combustível que sobe, o Estado arrecada mais com IPVA que sobe, e mais de uma vez a gente viu aqui nessa casa o orçamento sendo atualizado para cima. Para nós, às vezes, é até bom, porque a gente até ganha uma emenda extra, porque a emenda é baseada em porcentagem do orçamento, mas o orçamento está sempre crescendo, nunca está diminuindo, e quem paga essa conta é o cidadão mineiro. Inclusive, parabenizo o vossa excelência pelo substitutivo número 1, que vem, inclusive, trazer uma segurança jurídica maior, porque eu, tendo em vista que o fato gerador de todo esse descalabro financeiro é a pandemia, atrelei o congelamento à questão da pandemia, e vossa excelência muito sabiamente lembrou que a calamidade pública se encerra em 31 de dezembro, a gente não sabe se ela será renovada ou não, e fez essa devida alteração no substitutivo, falando que será para o exercício do ano que vem, e apenas do ano que vem, na esperança de que, para o próximo ano, as coisas já terão retornado à normalidade, e caso não tenha, essa Assembleia pode vir novamente a agir. Então, parabéns à vossa excelência, obrigado pelo relatório, conto com o apoio dos pares pela aprovação. Continua em discussão? Para discutir, presidente. Para discutir, a palavra dos deputados, Zé Reis. Senhor presidente, em rápidas, precisas palavras, não adentrarei precisamente ao mérito, afinal de contas, o deputado Bruno Wengley é um deputado que tem a minha admiração e o meu respeito, mas quero aqui apenas registrar essas badaladas de porque aproxima o Natal, o Ano Novo de 2021, da minha estranheza, da minha tristeza, embora novato de primeiro mandato, mas ao ver, uma matéria que ainda está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, essa mesma matéria já se encontrar em pauta na Comissão de Fiscalização Financeira. Ou seja, é como o nobre presidente dessa comissão sempre fala em outras comissões, parece que estamos vivendo o túnel do tempo. Como que você está discutindo uma matéria e essa mesma matéria já é em votação em uma outra comissão tão importante quanto que discute o impacto financeiro? Isso é rasgar a Constituição mineira, é estuprar o mandato dos deputados, é simplesmente passar o rolo em cima de quem quer e está na frente. Não sei a quem, a mando de quem, a interesse de quem, mas volto para o sertão, que retorno amanhã, com o coração um tanto quanto ferido de ver que salve-se quem puder. Quem não puder verá o que acontecerá em dias futuros. Mas, só quero aqui mesmo registrar o meu... A minha surpresa que essa casa nos traz, como dito, já ouvi nos corredores, nunca antes na história dessa casa, rasgar o regimento à luz do dia, sem entender a troco de queiro, a mando de quem. Mas, vamos para a frente, que atrás vem gente, mas deixo aqui registrado o meu descontentamento da forma regimental que vem conduzindo essa casa, os acontecimentos e as argruras, e que, com certeza, espinhos, dessa forma, com certeza, inubitavelmente, é só mesmo registrar o meu descontentamento com a forma que as coisas vêm acontecendo. Continua a discussão? Senhor presidente, se me permite, só, não quero nem alongar a discussão, acho que a gente precisa votar, eu acho que, se a gente fizer um exercício de memória, a gente consegue encontrar, sim, muitos projetos que foram pautados dessa maneira, inclusive projetos de interesse do governo. E vale ressaltar aqui que este projeto, ele corre contra o relógio, porque ele só faz sentido, legalmente falando, se ele for aprovado ainda nessa sessão legislativa, porque o IPVA, do ano que vem, ele chega no início do ano. Então, existe, sim, uma necessidade de celeridade, como já existiu necessidade de celeridade em diversos processos do governo, e ninguém falou aqui que a gente estava matando o regimento, muito pelo contrário. Então, não adianta a gente querer empurrar essa matéria com a barriga para o ano que vem, porque a conta chega para o cidadão e a conta chega bem rápido. Continua em discussão. Só registrar, reforçando a explicação do deputado Bruno Engler, deputado Zé Reis, e isso, ao contrário do que diz V. Exª, é muitíssimo comum na Assembleia Legislativa e é mais comum ainda em projetos de natureza tributária, sobretudo aqueles apresentados pelo próprio Executivo. Então, eles são pautados nas comissões para que tenha a possibilidade de alcançar os prazos que a lei determina, e na hipótese da desaprovação eventual desse projeto, nas comissões subsequentes, ele é simplesmente retirado de pauta por falta de pressuposto regimental. Então, ao contrário da surpresa de V. Exª, é uma prática muito comum. V. Exª, com certeza, se buscar pela memória, encontrará algumas inúmeras ocasiões em que votou dessa natureza. Inclusive, às vezes, não é incomum que seja colocado também em pauta de plenário na expectativa de constituir os pareceres nas comissões em tempo de ser votado. Eu fico tranquilo com a explicação do deputado Bruno Engel, que eu acatei no parecer, e eu lembro que, nas comissões de mérito, se houver uma preocupação importante, como a do deputado Guilherme da Cunha, em relação à perda de receita do IPVA, a gente poderia acabar com os benefícios das locadoras que concedem para uma única, um único empresário, um desinteressado empresário que presta serviços voluntários ao atual governo, ele tem um benefício de R$ 150 milhões por ano. Então, se for necessário recompor a arrecadação de IPVA, não faltará caminho para que a gente possa fazê-lo. Continua a discussão? Não há mais inscrições? Desincerça a discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Voto contra, presidente. Aprovado com o voto contrário, deputado Guilherme da Cunha. Projeto de lei 3.892, de 2016, em primeiro turno, que altera a lei 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar, Estado de Minas Gerais. A autora foi o ex-deputado Cabo Júlio, e, na condição de relator, faça apresentar o relatório. De autoria do deputado Cabo Júlio, o projeto em discussão, dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar. Foi publicado regularmente, vença a comissão para o parecer de constitucionalidade e legalidade. Em cumprimento ao disposto no regimento interno, a proposição dos projetos de lei 631, de 2019, de autoria do deputado Coronel Santos, de 2558, de 2021, de autoria da deputada Rosângela Reis, ambos dispõem sobre o mesmo tema e pretendem acrescentar incisos ao parágrafo do artigo 9º da lei 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar de Minas Gerais e da outras providências, para alterar a ordem de prioridade para o enchimento de vagas nos colégios tiradentes de Minas Gerais. Fundamentação. A proposição em epígrafo pretende alterar o parágrafo único do artigo 6º da lei 20.010, de 2012, para tanto, busca acrescentar no rol de ordem de prioridade para o enchimento de vagas dos colégios tiradentes os netos de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A proposta foi desarquivada nessa legislatura a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos do artigo 180, alineado ao regimento interno, mantendo-se sua autoria original. Em sua justificação, o autor enfatiza que o presente projeto visa garantir aos netos policiais e bombeiros militares dos Estados de Minas Gerais prioridade no processo seletivo para o preenchimento de vagas ociosas não ocupadas pelos dependentes diretos dos militares nos colégios tiradentes e acrescenta que, aspas, vários netos de militares residem com os avós e são por eles criados, mas pelo fato de não preencherem as formalidades e critérios previstos no artigo 6º da deliberação 02 de 2002, traço CEA do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, não podem ser inscritos como seus dependentes. O autor registra ainda que tal prática inscrever netos para concorrer às vagas nos colégios tiradentes é costume no meio militar, sendo necessário suprir a omissão da legislação atual que não os contempla. Cabe-nos esclarecer que essa comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sobre o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a avaliação de sua conveniência e oportunidade às comissões de mérito em obediência ao regimento interno. Sobre o enfoque da constitucionalidade, cumpre destacar que o projeto de lei apenas dispõe sob o critério de distribuição de vagas do colégio tiradentes da Polícia Militar não determina a ampliação do seu quantitativo, assim não implica em aumento de despesa prevista. Do mesmo modo, o cunho assistencial da oferta de vagas aos dependentes dos militares não se confunde com matéria previdenciária ou com normas estatutárias desses servidores. Portanto, não há óbice quanto ao exercício da iniciativa parlamentar. Por força da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, essa comissão também deve manifestar-se sobre os projetos de lei 631 de 2019, 2.558 de 2021, anexados à proposição. Sendo assim, procedemos à mesma análise feita na proposição principal, também em relação a eles, em razão da semelhança da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei 3.892 de 2016, esse parecer que submeto à discussão. Não há inscrições, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone, aprovado o parecer. Projeto de lei... A presidência retira de pauta o projeto de lei 3.285 de 2021, por não cumprir pressupostos regimentais. Então, passa-se a terceira fase da ordem do dia. Não havendo matéria nessa fase, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença dos parlamentares, determino a laboratura da ata, encerro os trabalhos desejando a todos um bom dia. Obrigado.